Estamos aqui subindo do campinho do convento para o próprio convento, né? Então, estava ali no campinho do convento, ali embaixo, e agora estou subindo aqui para assistir a uma missa no convento da PEN, Nossa Senhora da PEN, neste domingo, dia 3 de fevereiro de 2019. Então, isso aqui é a estrada de subida, veja que lá em cima está o convento da PEN. Está no alto, está vendo? Está no alto, o convento da PEN. E aqui nós estamos subindo, tem gente que já está descendo, né? Já assistiu a missa. Então, Gabriel, é aqui. Então, é, cada um do seu movimento, né? A próxima missa é às 9 horas, tem às 7, agora a próxima será às 9 horas, tem confissões a todo momento também. Olha lá a imagem, vem em cima do convento, olha lá. Olha, para você do blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio, canal do YouTube, Paulo Roberto Maciel. Shalom, a paz de Cristo para todos. Shalom, a paz de Cristo para todos. Shalom, a paz de Cristo.